Oi gente, muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tô aqui com a Crazy Aaron Stinking Party e essa é uma edição nova deles, que é uma edição de verão, edição especial de feriados de Natal, né, essas coisas assim. É uma coisa meio baseada no inverno, né, uma coisa tipo, é, incrível o mundo do inverno, sei lá, acho que seria isso. Vamos ver o que tem aqui então. Olha, ela tem bastante glitter, mas parece que ficou tudo no fundo, ó, e em cima ela ficou só o gelzinho da massinha. Olha quanto glitter tem nessa massinha. Vai! Deixa eu arrumar a câmera aqui. Olha que cor incrível, gente. Muito linda mesmo essa massinha aqui. Olha como brilha, parece até meio, tem umas partículas douradas assim, né, mas também tem prateado, meio azulado. Bem interessante essa mistura. Vamos ver se ela tem as propriedades dessas massinhas inteligentes. Olha aqui que cor linda. Ah, eu adoro essas coisas com glitter, fica muito legal. E o glitter não sai da massinha, né, isso que eu acho interessante. O que vocês acham, que é mais dourada ou ela é mais azulada? Eu não sei, porque tem horas que parece uma coisa e outras horas parece outra. Nem sei dizer. Ela é durinha, igual as massinhas inteligentes mesmo, que a gente usa e mostra aqui no canal. Vamos ver se ela pula. Ela pula. Estica. E será que ela parte? Ela também se parte, ó. Mas achei até ela um pouco mais macia do que as massinhas inteligentes normais, sabe? Vamos cortar pra ver como é aqui na metade dos glitters. Parece meio que um isopor também, se a gente for ver, né? Eu achei linda demais essa massinha. Realmente tem tudo a ver com o inverno. Parece um floquinho de neve especial. Espero que vocês tenham curtido. Deem o seu joinha, o seu like se vocês gostaram. Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa massinha. Olha só, ela tem uns pedacinhos de glitter azul. Não tô ficando louca. E até o próximo vídeo, então, gente. Tchau!